E aí E aí E aí Bom dia Então vou acertar um abutre Vou pegar um Eu não sei por que é tão importante pra você Fazendo o que vai fazer eu me sentir melhor Ai não, é um leãozinho Aquilo não é um leão Então vai lá olhar o que é Não é um leão, é um pássaro peludo Parece um leão Ah, não é um leão Deixa eu ver de pertinho Com licença Ah, era isso que será que estamos aqui? É um leão! Corra pela sua vida! Peraí, Timó, peraí, peraí, Timó, peraí! É só, é só um leãozinho. Ele vai ficar maior. Vamos ficar com ele? Podemos ficar com ele? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou levar ele pra passear todo dia. Se ele fizer alguma porquice, eu limpo. Você vai ser a porquice dele e ele vai te comer e usar meu corpo como palito de presa. Mas um dia, quando ele for grande e forte, vai ficar do nosso lado. Já sei. E se ele ficar do nosso lado? Calma, escuta. Ah, ter um leão feroz por perto pode não ser uma má ideia. Deixa ele ficar com a gente, por favor. Sim, ele pode ficar, Pumba. Tá maluco? Se a ideia foi minha, então ela é boa. Vai se chamar Ricardo.